Muuu, bom dia canhotada, Bostonarentos, hoje vem-se as 48 horas, né, que o Xandão, Xandão deu pro Bostonaro justificar o que ele foi fazer na Embaixada da Hungria. Eu acho que ele foi assistir juntinho do embaixador da Hungria o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro lá na Embaixada. Dois dias juntinhos. Eu acho que é isso. Só pode ser. Quem sabe a chuva fazer carnaval lá na Hungria, o Brasil vai exportar carnavalescos pra lá, né, Bolsonaro? Bom, mas vamos à pergunta que eu sempre faço todos os dias. Bostonarentos, vocês vão usar a bandeira da Hungria ou de Israel? Sabe por quê? Porque o Victor Urbano é o maior antissemita atualmente no planeta Redondinhos. E ele odeia Israel. E vocês, como cristãos que são, amam Israel. Mesmo que a maioria, mais de 92% dos israelenses, não usem a Bíblia. Respondam aí embaixo, por favor. Sem xingamentos, hein? Seus burros, seus otários, idiotas. Muuu! Muuu! Muuu!